Se eles virem é bom pra vocês Isso aí, bora lá Rafael, feliz aniversário pro seu filho Feliz aniversário que é hoje também Hoje é o rolê em comemoração A nascimento do nosso Comeu um pirãozão Comeu um pirãozão Comeu um pirãozão Comeu um pirãozão Tchau, tchau, tchau. Tchau. Esse aqui tá original. Esse aqui tá com fortuna. Esse aqui tá só o toco. Carreata em comemoração ao nascimento do filho de Rafael. Carreata em comemoração. Ih, eu tô ficando pra trás, hein? A filha indiana, como é que tá? Você tá doido? Esse cara pegou punga ali. Cacete. Tchau, tchau. Tá porra. Tá porra. Eu tô indo de boa, de boa alça. Olha lá. Oi, mas é gostoso aí. Caralho. É gostoso. Pra quem tá em cima da moto é uma delícia. E aí, eu tô ficando pra trás. E aí, eu tô ficando pra trás. E aí, eu tô ficando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegou mais uma moto para o rolê agora Como eu estava falando, chegou mais uma moto para o rolê agora Estamos em uma, duas, três, quatro, cinco, seis O cara está nervoso, os caras estão no sangue Olha isso, caralho Aquele na frente ali estava mais louco da Dafra O cara pegou a moto agora, né, véi Aí, vocês estão ligados como é que é a emoção, né Quando pega a moto E agora aquele barulhinho, encerra o cano Já era, ficou luxo Mas bora dar uma brincada aqui agora também Eu acho que eu estou ficando sem gasolina, vai ser melhor E eu dar uma, uma louca, vai virar Só buraco dessa porra, buraco não Com remédio nessas fotos, você está doido Ué, está tirando as quebra-molas tudo Ah, esse aqui não é chuva, né Esse aqui também é importante, você está doido Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis Dềno väldigt rápido Eita porra! Eita porra! Vou tirar a carta, filha! Criandos pode, véi! Tá gravada essa porra! Estamos seguindo o cara lá, não sei que rumo esse aqui vai tomar Só estamos seguindo Eita porra! Ah galera, deixa eu falar com vocês aqui um assunto Que eu estou demorando muito para postar vídeo em torno de uma semana mais ou menos Cada vídeo, porque... Primeiro que eu estava na correria da faculdade Aí já entrei de férias Aí agora eu vou tentar fazer mais conteúdo para vocês E segundo porque aqui assim não está tendo nada Nada, nada, nada Aí não está tendo muito rolê e pá Aí eu estou pensando em alguns conteúdos para trazer para vocês Aí quem tiver ideia de alguma coisa aí que quer ver aqui no canal Comenta aí embaixo aí que eu vou estar lendo todos os comentários E ver a ideia de vocês Porque está foda mesmo rodar Rodar por aqui, não está tendo nada Nada, nada Aí não sai uns conteúdos massa igual eu quero Porque eu não quero trazer nada ruim para o canal Eu quero trazer qualidade mesmo Eu busco isso desde quando eu comecei E trazer qualidade para vocês Tanto de imagem quanto de som Áudio, vídeo, conteúdo, etc Vou deixar os caras ali na frente, né? Porque... Se não... Capaz a gente sofrer um acidente aí comigo tentando... Com eles tentando me acompanhar Ou eles lá na frente eu tentando chegar neles Então bora deixar eles na frente Bora ir de boa Tranquilo do jeito que a gente está Já era, é isso aí Bora só acompanhar esse rolêzão aí Aí eu vou chegar perto para vocês verem mais motos, né? Não ficar vendo só a minha E aí É isso aí Eu não sei Eu não sei Eu não sei E os caras vai que vai costurando os caras tudo aqui, eu vou de boa Ô moço, mas me dá umas 150, umas 160 pra você ver se eu não acompanho esses carinha aí na hora Igual eles ali, só no pau, com o motor de TJ fica meio difícil né, mas vamos deixar eles de boa curtir no rolê Tá todo mundo querendo dar grau aqui essa porra Eita, partiu pro lado errado hein, aqui sempre tem motinha, sempre tem uma viaturazinha, mas acho que agora tá de boa Bora acompanhar aqui pra ver o que esses caras vão fazer Olha a gasolina hein Ai véi Tem que abastecer véi Tá meu véi Olha o grau O cachorro bonito a porra, parece um urso O que? Ah vi O que? O que? O cara morreu né Porra É o último desdiceiro Aí Renê foi lá e f*** Ele tava batendo de outra moto ainda, que tava outro ponto passando pra lá Ficou em batendo com outro ponto, 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 ponto Isso é porque esse cara fica quieto aí Meu c**** não passa nem uma filet pra dizendo meu parceiro Os caras, os outros sumiram Os caras, os outros sumiram Tá ligado ficando véi Sai fora Sai fora Sai fora É que não deve, não deve Ué fi, tá fazendo nada né O cara correu Tá fazendo nada né Tô mexendo no freio, na hora que eu levantei a cara assim Eu falei, quer ver se pensar que eu escondi alguma coisa Eu vou ficar andando de boa É, já era fi Mas aí eu vim ali e falei, meu filho que foi caçado Aí já é o outro Aí já é o outro Aí esse negócio de ser pego e saindo mano É a pior coisa que existe É a pior coisa que existe É a pior coisa que existe E aí